Música Mas não seja por isso, eu tenho de sol pra você Então se prepara Eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer Senão eu vou morrer Eu tinha fome e deixava de comer Eu consegui entender Eu entendia matemática, mágica, 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 eu adoro matemática, mágica, 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 eu entendia Não, chorar de uma vez, eu não vou me conter Sem internet eu não vivo, pode crer E dessa vez, não dá pra pagar Quero perder o meu tempo E diz que vale a pena Baby, vale a pena Ah, vale a pena E diz que vale a pena E diz que vale a pena Baby, vale a pena Por isso se oriente Se na vermelha é pra parar O amarelo, olha lá E o verde pode passar Isso é fácil Se na vermelha é pra parar Futuro Deixa o trabalho de lado Venha aqui em casa assistir um seriado Paguei a Netflix, tá tudo atualizado Vamos assistir as séries Que engraçado Ponha o pijão Eu comecei a pedir E a repetir A pet E ele me disse Tô sem dinheiro Tô sem dinheiro Vai que dá Vai que dá Vai que dá Não é bem assim não Já ajudo muito lavando a louça E já também eu dobro a roupa E quando eu quero descansar Não dá, não dá Finalmente chegaram as férias baladas Felicidade chega de graça Mas não participo, tô rindo Até mesmo já tenho diversão Queria viajar, mas... Tenho trabalho pra entregar essa semana Então já vou começar a fazer Mas antes eu vou se tirar a faca quente Dou uma enroladinha Enroladinha Ah, 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 ah Uma enroladinha Até a próxima vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau 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 Tchau